Questão número 3 Juntando dois retângulos iguais lado a lado Sem sobreposição Podemos formar dois tipos de figura Um quadrado de área igual a 144 Ou um retângulo de largura diferente do comprimento Como assim? O que esse cara está falando? Olha só, você pega dois retângulos E você cola um no outro, junta um com o outro Assim, sem ter sobreposição Eles têm que ficar sem sobreposição Que é que você não pode ter um por cima do outro Seria um negócio assim, por exemplo Olha só, como é que você juntaria dois retângulos Para formar um quadrado Essa é a única forma de você ter um quadrado O quadrado tem que ter os lados todos iguais Então é necessário que esse tal retângulo Que você está considerando Aliás, esses dois Eles tenham essa característica Que esse lado tem que ser igual a metade desse lado Ou esse lado tem que ser o dobro desse lado aqui Certo? Então você tendo esses dois retângulos Você pode juntar dessa forma E aí você vai ter um quadrado É o único jeito de você ter um quadrado Aliás, ele está falando que esse quadrado aqui Não é um quadrado qualquer É um quadrado de área 144 cm² 144 cm² Então por isso aqui eu consigo já descobrir Qual é o lado do quadrado 144 é o lado ao quadrado Porque a área do quadrado é lado vezes lado Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo Dá 144? É 12 Então ele tem 12 vezes 12 Então você tem aqui 12 e 12 Aqui é 12 e aqui é 12 Portanto, essa metade aqui vale 6 Então os seus retângulos que você usa Eles são esses aqui São retângulos com lados 12 e 6 Se você juntar desse jeito Você vai formar um quadrado 12 por 12 Que vai ter realmente a área 144 Agora, ele está falando aqui Que você pode juntar esses retângulos de duas formas Ó, podemos formar dois tipos de figura Ou um quadrado, que é esse aqui Ou então um retângulo com largura diferente do comprimento Como assim? Você vai pegar esse e juntar com esse assim Você vai ter isso aqui Tem dois tipos de figuras São elas aqui O que ele está perguntando? Qual é o perímetro desse último retângulo? Ah, então você já sabe as medidas dele Isso aqui é 12 Isso aqui é 12 também E aqui é 6 6, legal Então quais são as dimensões desse retângulo? Ele tem uma largura de 6 E tem um comprimento de 24 Ele quer saber o perímetro É só você somar isso duas vezes, né? Então você vai fazer essa soma aqui 6 mais 6 mais 24 mais 24 Quanto é que vai dar isso aqui? 24 mais 24 48 48 mais 12 60 60 é o quê? Centímetros, né? Porque aqui a área é dada em centímetros quadrados Então são 60 centímetros, tá? Olimpíada de matemática não se preocupa muito com unidade, não Eles nem gostam muito de botar problema de conversão de unidade Porque eles acham isso bobeira, trivial Então eles nem colocam unidade na resposta, tá vendo? Então, qual é o perímetro desse? Ele falou que é em centímetros Tudo bem, só para ficar matematicamente certo Mas eles não dão muita importância para isso Então são 60 centímetros Tá aqui, resposta certa Letra D de delta Tá